Ainda me lembro do olhar que você deu pra mim Me deixou assim, tão fora de mim Não acreditava no poder de um amor Até que você um dia meu bem chegou E mudou toda a história de vez E cada segundo que eu passava com você Eram os motivos que eu tinha pra viver Olha só o bem que você me fez E hoje quando acordo te recordo E sinto sua falta, meu amor Podem falar de mim, eu não me importo Só queria ter de novo o seu calor E já faz mais de um ano que se foi Mesmo assim eu não consigo te esquecer E se me perguntarem por que ainda amo você Eu vou dizer Eu ainda me lembro do olhar que você deu pra mim Me deixou assim, tão fora de mim Ainda me lembro do olhar que você deu pra mim Me deixou assim, tão fora de mim Não acreditava no poder de um amor Até que você um dia meu bem chegou E mudou toda a história de vez E mudou toda a história de vez E cada segundo que eu passava com você Eram os motivos que eu tinha pra viver Olha só o bem que você me fez E hoje quando acordo te recordo E sinto sua falta, meu amor Podem falar de mim, eu não me importo Só queria ter de novo o seu calor E já faz mais de um ano que se foi Mesmo assim eu não consigo te esquecer E se me perguntarem por que ainda amo você Eu vou dizer Eu ainda me lembro do olhar que você deu pra mim Me deixou assim, tão fora de mim Ainda me lembro do olhar Do olhar Que você deu pra mim Me deixou assim, tão fora de mim Me deixou assim, tão fora de mim Me deixou assim, tão fora de mim Música